Música 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 Não é saran, né? Ok. Acriou-se, né? Não, não, não é saran, né? Farsalão. Farsalão. Isso. Farsalão. Farsalão. Calinária. Calinária, né? Sim. Ok, eu quero ver a esse aqui. É para a esse aqui. É para a esse aqui. É? É periado, né? É. Calinária, frства. Calinária. 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 Caliourária. Caliouradesh favoreclaim? É, eu não entendi o meu? Eu não entendi o meu? Eu não entendi o meu? Eu tô com o meu? Eu tô com o meu? É, vou formar. Tá, tá chacor, vou formar uma chumada. Né, né, vai chumada a peça, vou formar. Tá chacor. Não posso ver, vai, porque... Gê verão, Léo? Não posso ver se não vai. Vai? Porquê? É, stop. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.